Boa, boa, rapaziada! Quando surge beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E eu tenho aqui pelo menos três notícias, né? Ontem a gente inclusive já estava falando lá do rumor que se concretizou a notícia do Kusevich, que ele foi em definitivo pro Curitiba, né? E o Curitiba cedeu o percentual ao Veiga, tá? O percentual do Curitiba tinha, ele cedeu ao Palmeiras. Agora, eu não ainda tenho certeza se o Palmeiras ficou com 100%, se ficou com 90% do Veiga. Comenta aqui embaixo, porque ficou meio confuso algumas informações. Mas, o que a gente tem de bom? O Kusevich vai podendo abrir aí espaço pra um meia, ou pra um lateral, ou pra um centroavante gringo, tá? E quando a gente fala gringo, eu espero que o Palmeiras olhe pro mercado de uma forma mais ampla, né? Eu queria muito saber a sua opinião, eu tenho muita curiosidade pra saber se você pensa parecido com o que eu falo direto aí nas lives, que eu acho que era legal a gente olhar de uma forma mais global. Mas tem uma notícia aqui que, cara, sinceramente, eu fui ver o jogador e parece bom, cara. E eu sou um cara que, eu não ligo muito se o cara tá numa liga que não tem tanta competitividade, desde que ele tenha qualidade. Então, sei lá, o Palmeiras mirou um cara do futebol chileno. O futebol chileno passa por um momento que não é tão agradável assim. Mas, né, se, de repente, o Palmeiras acha um bom jogador, achou o Valdívia lá no Colo Colo, que nem é chileno, né? Se a gente levar o pé da letra, o Valdívia é um venezuelano, né? Ele é naturalizado chileno, mas ele é venezuelano. Então, assim, eu acho que nacionalidade, a liga, é o que menos me importa. No entanto, deixa eu compartilhar aqui pra vocês, e quem for chegando, pedir um like de vocês, que ajuda muito na nossa transmissão. Olha só, cara, lá no Não Importa, vou ser bem sincero com vocês, mano. Se eu tiver que fazer esse tipo de, se o site tiver que fazer esse tipo de situação aqui, ó, Nicola traz uma quentinha. Cara, eu espero que seja uma quentinha, né, daquelas, não daquelas abafadas, mas daquelas quentinhas que concretizam, né? Mas, falando do jogador, é um jogador do Alta Eon, da Arábia Saudita, tá? Ainda que a gente tenha acompanhado aí o Al Hilal, a gente tenha acompanhado alguns times aí, o Al Nasser, porque levou o Cristiano, não é um time que eu tenho acompanhado. No entanto, eu fui ver ontem alguns lances do jogador, já tem vídeos aí, sites postando um pouco do jogador, parece bom, parece bom jogador. E ele teria o aval aí do Arce, e parece que ele é amigo do Gustavo Gomes. Então, pô, esse cara é amigo do Gustavo Gomes. E, de repente, o Gustavo Gomes sugeriu, quem sou eu pra falar alguma coisa? É, uma coisa também importante, pessoal, hoje tem jogo do Palmeiras, se você for registrar na 1Win, que é parceira nossa aqui do canal, você vai clicar aqui em registro, vai aparecer aqui pra você o site da 1Win, certo? Clicando aqui na aba esporte também, você vai ter os jogos aí de Campeonato Paulista, Carioca, Regionais, daqui a pouco de novo, Champions League aí, vai ter jogo do Real com o Liverpool, tem Mundial de Clubes, Real e Al Hilal. Coloca lá o nosso cupom, tá? É importantíssimo que o depósito mínimo é de R$20, o de saque é R$80, o saque é totalmente descomplicado, vale a pena você conhecer a 1Win. Utiliza Insta Verde TV ou NIOQD, tá? Conheça o site aí, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E no pós-jogo, lembrando que quando começa a MLS, eu sempre coloco dicas, tá? Aqui nas minhas redes sociais, YTFernando O, tá? Mas só voltando aqui pro Nicola, rapidinho, né? Muitos sites colocam as quentinhas do Nicola e tal, e cara, só que esse apelo, eu expo... Cara, ó, do comecinho do ano pra cá, o Nicola já trouxe um monte de quentinhas, um monte de abafadinhas, um monte de... E nada concretiza no Palmeiras, cara. E o torcedor, ele tá um pouco de saco cheio, tá? Um pouco de saco cheio. Até um amigo me procurou falando que tava tendo um protesto. Seguidor do canal, ele é membro do canal, ele faz parte também aí de vários grupos de WhatsApp, que tem algumas pessoas que ainda protestam contra a Leila e contra o Barros, mas é porque nada no Palmeiras evolui. Somente mesmo o trabalho do Abel, que é inquestionável, mas quando sai do Abel em comissão, as coisas não evoluem. Então, esse jogador, eu gostaria que vocês pudessem dar uma passadinha aí no texto, tá? E tem muitos canais, ele colocou no canal dele aqui, ó, tá vendo? Meia em pauta, que é este meia paraguaio aqui, tá? Então, é importante que você veja aí, ó, tem algumas páginas postando também. O jogador já tem 28 anos e ele é conhecido, né, como Cacu. Eu não conhecia, galera. Quando eu não conheço o cara, eu não vou chegar aqui pra vocês e falar assim, pô, cara, não, seria uma boa. O que eu vi dos lances dele não me parece ser um bagre, tá? Não me parece ser um jogador ruim, mas é um desconhecido, né? Ou você já conhecia, comenta aqui embaixo, é um desconhecido. Agora, quando o Valdívia chegou no Palmeiras, Jorge Valdívia Torro, né? Ninguém conhecia também, cara. Ninguém conhecia o Valdívia. Então, assim, se contratado, a gente sempre torce que dê certo. A gente sempre espera que dê certo. Enfim, queria muito saber a sua opinião a respeito dessa aqui. Comenta aqui embaixo. E pra concluir aí a questão do Kusevich, tá? Eu acho que foi uma boa, independente de qualquer coisa, porque a gente precisa abrir essa vaga de estrangeiros, que ela é limitada pra bons jogadores, né? Tem que ver se o Atuesta vai passar no teste do Paulistão, porque até aqui pra mim, por mais que ele fez o gol, ainda não é um jogador que passou no teste pra jogar a temporada toda pelo Palmeiras. Eu acho que valia, assim, o empréstimo do Atuesta, abrindo ainda mais uma vaga, tá? Pra jogadores estrangeiros. Mas eu queria saber a sua opinião. Então, lá no nãoimportoquedigam.com.br, você pode ser membro do canal gratuitamente, tá? E participar das discussões que a gente tem aqui nos grupos, tá? Lá do não importa o que digam. Então, a gente tem dois grupos aqui, e existem algumas discussões que rolam aqui dentro, tá? Lembrando que a gente também tem uma aba de coluna, sendo sempre atualizada com discussões importantes, tá? Avaliação racional do torcedor Anderson Barros, o melhor diretor do Brasil. Queria muito saber a sua opinião. Lembrando que você pode compartilhar tudo aqui do não importa o que digam nas suas redes sociais. E agora a gente vai lá para paparazzo rubro negro, cara. Paparazzo rubro negro. Parece que agora o discurso dos caras voltou a uma realidade compatível, né? Por quê? Porque muitas vezes eu vi os caras se colocando como muito maiores do que o Palmeiras, e a gente sempre foi um pouco mais pés no chão, né? A gente acha que tem coisas certas no Flamengo, mas são coisas pontuais que não tem no Palmeiras. E eles sempre se colocaram ali com caras, assim, muito acima do Palmeiras, como um clube que estivesse muito acima, que vai ter o seu estádio próprio e não sai o estádio próprio. É que as rendas são milionárias, que o time é milionário e é verdade que é. Mas o que o paparazzo falou aqui, lá no tropa rubro negra, quem não conhece, é um canal deles aí, como se fosse o que a gente faz lá do Não Importo o Que Digam. Eles juntam alguns comunicadores, a Itavo Deco, enfim. Eles juntam, vai rotacionando, eu acredito, os participantes também, se eu não me engano, tá? Posso estar falando errado. Acho que é o Júlio aqui embaixo. Eu não sei o nome do terceiro integrante aqui, mas eu acho que é o Júlio, tá? Então, quem não conhece, conheça. E o que o Gabriel falou aqui, já muda um pouco o discurso, né? Se a gente parar pra pensar, é o discurso um pouco mais racional que em alguns momentos não aconteceu. Em alguns momentos parecia que o Palmeiras, ele era um time retranqueiro, que ele só era um time que não tinha nada dando certo. A gente sempre falou que as coisas do Palmeiras são pontuais, são pequenas contratações, condição melhor de trabalho pro Abel. Vamos ver o que o Gabriel falou, queria muito saber a sua opinião. Se for chegando no vídeo agora, tá? Não esquece de deixar o seu like, que você tá ajudando na continuidade do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui no vídeo também, que é importantíssimo pro canal. Veja se você concorda com o Gabriel aí, vamos lá. Eu não consigo o título, porque aí sim, três títulos. O Flamengo não ganhar os três, aí fica difícil. O Flamengo é um gigante que se alinhou. Ô Júlio, você tá esquecendo uma outra coincidência. O Flamengo tem, e o Palmeiras tem se repetido, tá? Tem ganho as mesmas coisas. O Palmeiras ganhou dois brasileiros, o Flamengo ganhou dois brasileiros. Falando de 2018 pra cá. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. É, e ele tá considerando 2018, né? Se a gente voltar um pouquinho mais, a gente tem a 15, tem 16 brasileiros também, enquanto o Flamengo até então só patinava, né? O Flamengo só patinava, 2016 tentou buscar o título, quanto o Palmeiras não conseguiu. Então ele tá considerando 18 pra frente, né? Ou seja, anos mais recentes, né? O Flamengo ganhou dois libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, tudo igual. O Flamengo ganhou duas Supercopas, o Palmeiras ganhou a primeira agora e pode depois ter uma segunda. Agora, Recopa, o Palmeiras perdeu uma, ganhou uma, o Flamengo ganhou uma... E não pode perder, pelo amor de Deus. E não pode perder. Até uma outra coisa é igual do Palmeiras. Mundial, o Palmeiras tem uma eliminação em semifinal e outra na prorrogação. O Flamengo tem uma eliminação em semifinal e outra na prorrogação. É impressionante o empate técnico entre o Flamengo e o Palmeiras. Você já tinha percebido isso ou não? Agora, rapaziada, o que eu tenho pra falar aqui? Agora sim o discurso tá mais compatível com o que a gente gosta do futebol, né? Com o que a gente, você torcedor, merece. O Palmeiras e o Flamengo há acertos e há erros, cara. O Palmeiras perdendo alguma competição não tem que tá tudo errado no Palmeiras. A gente tem que fazer uma análise do que falta. Como faltou ano passado? Porque se não tivesse faltado ano passado, o Palmeiras estaria nesse Mundial de Clubes. Vocês concordam comigo? Teria chance de ter ganho do Flamengo se tivesse passado do Atlético. Então tá tudo certo na sociedade esportiva Palmeiras. Não tem como tá tudo certo, mas também não tem como tá tudo errado. Como eu acredito que não tá tudo errado, no entanto, tá? Lá no Flamengo, se os caras perderem três títulos seguidos, eu acho que isso não aconteceu com o Palmeiras. Pelo menos eu não lembro disso ter acontecido com o Palmeiras, tá? E pode acontecer com o Flamengo. Então seriam três títulos que vão abalar psicologicamente o Flamengo, com certeza, no meu ponto de vista. Vão destruir um pouco essa moral e esse começo de trabalho. Lembrando, enquanto o Palmeiras tá num curso de trabalho constante, o Flamengo está num começo de trabalho com o Vitor Pereira. Isso tem muita diferença. Isso dita muito a respeito de planejamento. Então, hoje, olhando aqui esse discurso, vamos só seguir mais um pouquinho. Hoje, eu acho que tá mais compatível. Em alguns momentos, eu via o flamenguista se colocar como já se fosse o Real Madrid mesmo. Como já se fosse um time muito superior aos times brasileiros, quando tem problemas na contratação. Tem uma outra coisa também. Quando você tem um nível de elenco, como é o do Flamengo e o do Palmeiras, quando você contrata, você tem que tomar cuidado se você tá trazendo contratação, reforço ou refugio. Porque se você tem um nível alto do seu elenco e, de repente, a peça que você repõe ou que você traz, você não traz um reforço. Você faz uma contratação, mas que é um refugio. Não é reforço. E a gente vê isso em outros clubes aqui do Brasil notoriamente, tá? Então, no próprio Palmeiras, isso acontece. Então, vamos só seguir mais um pouquinho aqui pra gente concluir. Mas, quem não conhece o canal dos caras aí, dá uma passada. É tropa rupro negra. Acho que vale a pena o debate aí. Não, já tinha percebido. Aí, eu passo a bola pro Deco. Olha o investimento do Flamengo. Olha o plantel, o peso dos nomes dos atletas que jogam no Flamengo e os jogadores que jogam no Palmeiras, que é um bom elenco, tem grandes nomes. O Gustavo Gomes é um baita nome. O Everton, o Rafael Veiga, o Dudu. São nomes pesados a nível de futebol, né? Mas os outros, todos os atletas ali, são bons atletas. São atletas que realmente têm um entrosamento e têm, justamente, um cara que é muito forte, que é o Abel Ferreira. É isso aqui. Perfeito pra mim. O que nos diferencia dos demais, inclusive do Flamengo, se chama Abel Ferreira e sua comissão. Por isso que a gente imagina que se o Palmeiras escalonar, subir o degrau, o Palmeiras vai mandar no futebol brasileiro com todo o respeito, porque o Flamengo tá começando um trabalho. Então depende muito do Palmeiras. Depende muito da comissão técnica. O Palmeiras pode buscar a quarta Libertadores na frente do Flamengo. Por que não? Vamos acreditar, rapaziada. O canal sempre brigou e sempre lutou por isso. Pra ver o Palmeiras acima de todo mundo, irmão. Palmeiras chegando na quarta Libertadores, ganhando o Mundial de Clube. Por que não, velho? Por que que você olha e sempre duvida? Eu não duvido, mano. Eu não duvido, mano. Eu não duvido que o Palmeiras pode. É ajuste fino que a gente precisa. Não é muita coisa. E agora você vê que, a duras penas, o Flamengo meio que se curvando. E não é só o paparazzo, não. É mídia tradicional. O Palmeiras hoje é protagonista e vai ter que saber lidar com o protagonismo, mano. O Palmeiras é protagonista e vai ter que saber lidar. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas é exatamente o que eles falaram. O Palmeiras hoje, ele não tem um elenco de estrelas. Mas é um elenco caro, velho. Se você pegar o elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético, folhas salariais, vocês vão ver que é um elenco caro. O Palmeiras precisa de pequenos ajustes. Com todo respeito, novamente, Rafael Navarro não dá. Não dá. Não tem como. O Breno Lopes, ok. O Atuesta, o teste é o paulista. Não respondeu, não dá. O Palmeiras também precisa trazer contratações que coloquem uma condição de experiência. O Fernandinho fez diferença. Isso é um absurdo. O mesmo Fernandinho que não jogou nada na final fez diferença contra o Palmeiras. O Felipe Melo fez diferença em prol do Palmeiras. É só começo de temporada. Tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Eu conto aí com o comentário de vocês. Eu tento trazer os vídeos aqui de uma forma mais analítica possível para a gente trocar uma ideia. Lembrando, não tenho a pretensão de estar correto. Deixa aí nos comentários o que você acha. Um win parceira do canal. Rapaziada, se for registrar aqui, clicou em registro, vai aparecer essa outra aba aqui para vocês. Está vendo? Vai carregar. Aqui é a aba de esportes, que é o que nos interessa mais. Então dá uma passadinha. Conheça o site já hoje. Me conta no pós-jogo o que achou. Beleza? Conto com a participação de vocês. Não esquece. É InstaVirtTV, o cupom OU-N-I-O-Q-D. Deixa o seu like. Hoje é dia de Palmeiras. A gente está aqui no pós-jogo. Eu conto com a participação de vocês. E no pré-jogo, porque eu tenho uma surpresa aí. Para quem me segue nas redes sociais, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer pré-jogo. Se eu conseguir, se eu conseguir chegar em casa a tempo do pré-jogo, farei o pré-jogo. Se não, nosso pós-jogo hoje começa e vai até a madrugada aí, se Deus quiser. Conto com a participação de vocês, tá? Então não esquece de deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário, que é importantíssimo. Porque são temas relevantes, tá? Se você ainda acredita que o Palmeiras precisa reforçar, o que você achou desse negócio com o Cevich? Eu achei excelente. Está vendo como não está tudo errado no Palmeiras? Excelente negócio. A gente precisava vender o Cevich. Parabéns à diretoria que percebeu que era, com todo respeito, um peso morto no elenco. Então, pô, andamos, caminhamos para frente. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, no meu ponto de vista. Deixa aqui embaixo nos comentários, rapaziada. Lembrando também na roxinha, tá? Se quiser passar lá... Opa, deixa eu voltar para cá porque eu estou sem a transição. É N-I-O-Q-D. Eu estou fazendo muitas transições para lá. Inclusive, teve live exclusiva lá ontem e vai ter durante toda a temporada. Só desculpa aí que eu fui soltar aqui a vinheta e eu não estou com a vinheta aqui no programa. Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado a todos aí que ficou até o final. Não esquece de deixar o like, avaliar o vídeo e também compartilhar nas suas redes sociais porque ajuda no crescimento aqui. Valeu! Obrigado. Obrigado.